Voltamos ao vivo aqui, Quirense, Veracruz, de Minas, do Sítio Ponto, para a Rádio Veracruz. A Rádio Flore, amador de Minas e da cultura do esporte abastecido. Dessa vez, vai ter um papo de tomar. Ele tem aí sua barraca trabalhando dentro do sábado aqui, Veracruz, e tá gostando da festa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Que beleza. Tá, e a movimentação, sábado, rindo aqui, todo o sábado, foi ótimo. A gente tem uma briga, sem confusão, muito normal, especialmente muito bom, muito tranquilo. Tá bom pra tirar o dininho aí, prefeito? Tá. A expectativa do hoje, com o presidente, quantos caras que você veja, esperança? É, quem está a servir? É, carnaval de Minas e da cultura, merece. Merece cada vez melhorar mais. Com a boa coisa, com o presidente, um pouco, e eu acredito que cada ano que você veja melhor. E o prefeito Baneal, com o secretário da Língua e Cultura, apoiando vocês. Tá certo. Muito obrigado, conversando aqui com o Márcio, que aqui, que vem com a raquete, que tá aí trabalhando dentro do sábado, hein? Alegre, caindo do dinho eço aqui, pra levar pra casa.